Vocês convidaram-me a mim, jornalista, que sou chefe de cozinha. Ora, o chefe de cozinha não se limita a saborear os pratos que lhe dão e a achar que isto e mais aquilo. O chefe de cozinha também gosta de olhar para a emenda, como está construída. E, ó Estela e Jorge, deixem-me dizer-vos que os nossos pratos do dia nos telejornais portugueses estão enfadonhamente pobrezinhos. Servem-nos o bacalhau-abrás, o frango de churrasco e os bitoxinhos. O bacalhau-abrás é a política. Todos os dias há um político que vai a uma feira que atira com um soundbite e todos os jornalistas pegam nesse soundbite e põem todas as noites em todos os telejornais tudo o que os senhores políticos dizem, mesmo que não tenha interesse nenhum noticioso. Esse é o bacalhau-abrás. Mas há o franguinho de churrasco, que é a economia, a crise, as finanças, o desemprego, que tem que ser servido sem margem para dúvidas, mas que também é o prato de todos os telejornais. E depois, e depois o bitoxinho, que é o futebol, chega-se ao extremo de se ir fazer uma reportagem porque o senhor jogador tal foi ao treino hoje à tarde, como se não fosse o trabalho deles. Quer dizer, a Estela e o Jorge hoje compareceram ao serviço na RTPN. E isto tem que dar notícia. Pois não dá.